É tudo sobre Ele, é tudo para Ele e é tudo por Ele. A porta da casa mais simples, que o anjo da morte não mente. A estrada que corre por o mar, o vento que abre o caminho é você. É você. A nuvem que aponta o destino, é a mesma que cobre o passado. O pão que sacia a fome, a rocha que mata a minha sede, é você. É você. Mais perto do monte, mais perto da face, me espanto com o peso da Tua glória. Mais perto da glória, mais perto da morte, o medo quer me parar. Então me tira o medo, que me faz dizer, Moisés, suba em meu lugar. E me faz entender, que a tempestade é você. Chuva forte é você, vento forte é você. E o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você. Mas a fechada é você, é tudo sobre você. Eu também vou subir mais perto do monte, mais perto da face, me espanto com o peso da Tua glória. Mais perto da glória, mais perto da glória, mais perto da morte, o medo quer me parar. Então me tira o medo, que me faz dizer, Moisés, suba em meu lugar. E me faz entender, que a tempestade é você. Chuva forte é você, vento forte é você. E o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você. Mas a fechada é você, é tudo sobre você. Então me tira o medo, que me faz dizer, Moisés, suba em meu lugar. E o que me faz entender, que a tempestade é você. Chuva forte é você, o vento forte é você. E o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você. Mas a fechada é você, é tudo sobre você. Eu também vou subir, eu vou subir no monte, que muitos desistiram. E vou ficar lá, até te encontrar. Eu vou entrar na casa, e vou fazer morada. E vou ficar lá, até te encontrar. Eu vou ficar lá, até te encontrar. Eu vou entrar na casa, e vou fazer morada. E vou ficar lá, até te encontrar. Mais perto do monte, mais perto da face. Espanto com o peso da tua glória, meu Senhor. É bem mais perto da morte, o medo quer me parar. Então me tira o medo, que me faz dizer, Moisés, suba em meu lugar. E me faz entender, que a porta aberta é você. A chuva forte é você, o vento forte é você. E o que me faz tremer as pernas, a porta aberta eu sei que é você. A fechada eu também sei que é você. É tudo sobre você. Que a tempestade é você. Chuva forte é você. Vento forte é você. E o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você. Mas a fechada é você. Mas a fechada é você. É tudo sobre você. E eu também vou subir. Aleluia!